A reunião foi realizada de forma virtual. O assunto foi debatido por representantes das Secretarias de Saúde do Estado e do Município, além dos deputados estaduais que propuseram o encontro. Para o deputado Jefferson Rodrigues, o aumento da quantidade de doses direcionadas à capital é necessário em razão do grande número de pessoas de outros municípios que procuram Goiânia quando vão se vacinar contra a Covid-19. 21,3% das pessoas que vieram de outros municípios, eram vacinas que foram aplicadas aqui, elas vieram de outros municípios. Eram pessoas que não residiam aqui em Goiânia. Mas vieram em Goiânia, aproveitaram, tinha idade e aí Goiânia não vai nunca fechar as portas. Então, foram aplicadas vacinas aqui. As instituições de saúde, por exemplo. Grande número das instituições de saúde de Novinho, você sabe que estão aqui em Goiânia. De todos os profissionais que receberam a vacinação, 66% desses profissionais, eles receberam, no estado de Goiânia, eles receberam a vacinação aqui em Goiânia. E corresponde a 98.640 pessoas. Jefferson Rodrigues está com Covid-19 na reta final da quarentena e segue se mobilizando em prol da imunização, mesmo durante o isolamento em casa. Ele destaca a importância da vacinação para ajudar a controlar o avanço do novo coronavírus. A atenção maior que ele pede para a capital quando o assunto é distribuição da vacina também é defendida pelos deputados Bruno Peixoto e Adriana Acorsi. Goiânia é, como se diz, o reflexo do estado, é onde as pessoas observam o que está acontecendo. Então, a gente fica preocupado com a quantidade de vacinas que tem na capital, que acaba sendo uma referência do nosso estado para o país, inclusive. que a nossa capital tenha mais vacinas, porque realmente está difícil para nós, goianienses, que você atravessa uma rua e a parecida está há 46 anos. Você volta para a rua e está há 50. Realmente, a gente não consegue explicar, nós que somos goianiense, por que isso está acontecendo. Durante a reunião online, o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, destacou que o município tem equipes suficientes para garantir rápida imunização caso o número de doses seja ampliado. O Goiânia tem uma capacidade de vacinação rápida, então, nós temos feito várias parcerias, reservas, as próprias regras, e, no dia, somente, nós temos em período de 23 mil doses de vacina. Titular da Saúde Estadual, Ismael Alexandrino reconheceu a importância da capital para garantir o avanço da imunização contra a Covid-19 e ampliar a taxa de imunizados no estado. Essa distribuição de agora, que já está chegando Pfizer, AstraZeneca e Janssen, essas, Goiânia já vai vir com quantitativa a mais, porque, na última CIB, nós pautamos aqueles municípios que já tinham avançado acima de 50% da população preconizada, eles teriam distribuição a menos, e aqueles que estariam abaixo de 50%, eles teriam distribuição a mais. No caso de Goiânia, 40% de diferença a mais para que compense essas diferenças. E agora, proporcionalmente, já começa a receber um pouco a mais. A partir desta próxima distribuição, agora.